Oi, gente bonita! Bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês uma aquisição que eu fiz nos últimos dias, né? Algumas, mercado, farmácia mesmo, tá? Eu estou muito sumida aqui, me perdoem, gente, porque tá mega corrido e para, né, ter uma interação aqui eu vou deixar esse vídeo, vai ser bem rapidinho. Eu comecei já adquirindo dois novos paixão. Tem resenha do tentador aqui que eu fiz há muito tempo no canal, são hidratantes que eu gosto bastante, fáceis de achar e agora lançaram novas fragrâncias, né? Essa é de avelã e essa é flor de baunilha. Eu tô só apresentando mesmo, eu vou falar melhor sobre eles em um vídeo específico, tá? Essa linha da paixão merece um destaque, gente, porque ela tá glamourosa. Inclusive, eu ouvi vários comentários a respeito da paixão estar descontinuando as outras fragrâncias antigas deles, algumas que não estão aderindo esse novo rótulo aqui, ó, que mudaram, que mudou alguns detalhes, né? Será, gente? Espero que não, hein? Porque tem uma fragrância, duas, que eu sou completamente apaixonada. Eu passei na farmácia, senti o cheiro dos dois, não levei no dia, mas eu fiquei com os dois na cabeça. Tive que voltar pra comprar sim, que foram os olhos da paixão, gente. Do Radiante, maravilhoso, e do Romântica, maravilhoso também. Eu vou falar tudo sobre eles num vídeo sobre eles, tá, gente? Pode aguardar que vai sair. E esses aqui, gente, esses mais antigos que estão na promessa de descontinuar, e eu espero que não, porque, nossa, esses dois cheirinhos aqui, ó, coraçãozinho mesmo. Aí, eu tava no mercado fazendo compra, eu estava no mercado fazendo compra, e eu me deparei com esse sabonete líquido, tipo um refil gigante, de 450ml, da Belo Cosméticos. Gente, super barato, ele tava menos de 8 reais, e o cheiro me cativou de uma forma, de uma forma, gente, muito cheiroso. Aproveitei, já peguei mesmo, olha minha suculenta, soltou até uma folhinha aqui. Ele rendeu pra mim dois frascos cheios, tá, já tô usando frascos da Natura, a Natura faz frascos lindos, então, eu guardo pra reaproveitar. Muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso mesmo. Eu até quero fazer um novo esfoliante corporal, com esse sabonete e esse óleo. E, pra finalizar, gente, eu sempre ouvi falar dessa marca, desse produto. Eu fiquei muito curiosa um tempo, mas eu não cheguei a testar. Aí, eu, nesse mesmo mercado, eu vi lá, tava com preço muito bom, e o cheiro me ganhou demais. Eu tô falando do antitranspirante da Herbissimo. Gente, ele tem um cheiro muito parecido com o hidratante que eu amo. Eu tô fazendo os testes com ele, e, pra falar melhor, do poder de proteção dele, se ele hidrata as axilas, se ele protege, vamos ver como é que é. Gente, ele tem o mesmo cheiro do Ecos Tucumã, que é um hidratante que eu sou alucinada por ele. Vocês não veem ele aqui no meu vídeo, nos meus vídeos de usados, porque eu não tenho mais ele. Ele secou na minha mão tão rápido, mas tão rápido. Eu chupei um vidro de Ecos Tucumã, que não deu tempo nem de apresentar ele aqui. Hidratante muito bom, que eu quero trazer ele logo pra minha coleção. Então, eu estou testando o Herbissimo, vou falar tudo sobre ele pra vocês também, gente. Tô aqui só, passando um tempo, que eu adoro estar aqui com vocês, tá? Essas foram minhas aquisições aí dos últimos dias. Me conta aqui se você comprou alguma coisinha pra você, eu vou adorar saber. Ultimamente, eu tô fazendo tratamento odontológico, então, assim, tem prioridades, né? Então, eu tô adquirindo mesmo algumas coisas mais acessíveis, né? Que não vão fazer falta, né? A gente tem que ter prudência também, né? A gente não nasce herdeira. Enfim, mas de qualquer forma, qualidade nem sempre tá ligada a preço, tá? Porque a gente tem muita prova disso. E é isso, gente. Beijão, tchau, tchau. Se cuidem, até o nosso próximo vídeo.